Fala galera da Saiba, Amorim, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para resolver mais um probleminha de DLL, que é essa DLL aqui, de nome ADVAPI32, então se você está com esse probleminha aí, vamos aqui tentar resolver ele agora, tá aqui, DLL. Lembrando gente, peço para vocês aí que dê uma força para o nosso canal, curta, compartilhe esse vídeo, fale se realmente deu certo, deixe seu comentário aí, beleza? E vamos lá para o que interessa. Bom gente, o primeiro procedimento, que é o mais simples que tem, é você simplesmente vir aqui e iniciar, botar o prompt de comando, você digita aqui, prompt de comando, certo? Você aperta aqui com direito, executar como administrador, e aí você vai colocar esse código aqui, copiar, beleza? E vai colar, vai dar um enter, vou deixar aí a descrição, esse comando aí gente, vai fazer o seu computador fazer uma verificação em todos os arquivos, e às vezes tem algum arquivo corrompido, alguma DLL corrompida, que está faltando, e ele vai resolver o problema, quando chegar em 100%, basta só você reiniciar o computador, beleza? Ele vai estar aqui, é 1%, 2%, até 100%, quando chegar em 100%, você reinicia o computador, e vê se o problema foi resolvido, né? Como eu já fiz aqui uma vez, aí ele tabutou aqui, mas aí não sei, você vai verificar que tem uma porcentagem aí, que vai ficar 1%, 2%, até chegar em 100%, aí você reinicia o seu computador, para ver se realmente deu certo, né? Se não deu certo, se continuar o mesmo erro persistindo, aí vamos para a segunda forma aqui gente, que é você vir nesse site aqui, a DLL Filos, beleza? Vou deixar aí na descrição, mas é aqui, www.dllfilos.com, você digita o nome da DLL, nesse caso aqui a DLL que está faltando, procurar arquivo de DLL, aí ele vai fazer uma busca, ele é muito bom, gente, esse site aqui, porque você acha qualquer tipo de DLL que tiver em falta aí no seu computador, Tem todos os tipos de DLL, tá aqui, pronto, achou a DLL, a DV, a API 32, aí tem dois tipos, tem a de 32 bits e tem a de 64 bits, então você dá uma olhadinha aí para ver se o seu computador é 32 ou 64 bits, no caso do meu aqui, ele é 32 bits, nessa máquina que eu estou fazendo nesse vídeo, Mas é bem comum, né? Mas é bem comum, né? Que as pessoas, nos dias de hoje, estejam utilizando o Windows 10, né? Que a maioria das vezes é 64 bits, então eu vou fazer o procedimento logo para quem tem 64 bits, e depois eu faço a de 32 bits, beleza? Então vamos lá para o procedimento, para quem está com o sistema de 64 bits, você vai vir aqui, ó, 64 vai baixar DLL referente ao seu sistema, tá aqui baixando DLL, vamos esperar um pouquinho, baixou, essa aqui que eu baixei, gente, é de 64 bits, então você vai vir aqui, ó, vai esperar um pouquinho, é bem rápido, porque é um arquivo bem simples, você vai extrair, depois que baixar, você vai extrair, Faça aí, extrair, aí, beleza? Pronto, extraído, gente, você vai vir aqui, ó, vai abrir a pasta, ele vai abrir uma pasta aqui amarelinha, você abre aqui, vai estar DLL dentro, você vai só copiar essa DLL, então você pode também apertar CTRL X, que aí você vai recortar DLL, você vai vir em meu computador, deslocar o C, Windows, e aí você vai pesquisar as duas partes aqui, gente, Tem a System32 e tem a System32 e tem a SISWOW64, logicamente você vai botar nessa SISWOW64, que é referente ao sistema de 64 bits, então você vai vir aqui, vai apenas colar DLL, né, beleza? E a DLL já vai estar dentro, é, da pasta do Windows, essa DLL que tá faltando, reinicia o computador e vê se esse procedimento deu certo, Pra vocês que são usuários de Windows 32 bits, você vai vir aqui, ó, vai vir nesse site DLL Filos, vai baixar o arquivo de 32 bits, que eu já tenho aqui baixado, Vai fazer o mesmo procedimento, só que a diferença é o seguinte, aqui ó, a diferença é que você vai recortar, vai em computador, deslocar o seu Windows, E você vai colocar na System32, não vai colocar na 64, vai colocar na 32, gente, é, pra quem, também pra quem é usuário de Windows 7, Em Windows 7, tem também outra solução, tá certo? Que é você baixar essa atualização aqui, ó, KB3080149, você baixa essa atualização, Que ela também contém essa DLL aí, beleza? Então é isso aí, gente, espero que tenha dado certo, se você gostou desse vídeo, Se deu certo, comenta aí, curta, compartilha, e até o próximo vídeo, viu, galera? Valeu, até a próxima!